Música Fala boxeador! Vamos a uma aula para iniciantes no boxe Nesta aula você vai aprender todos os fundamentos Trabalho de resistência, trabalho de velocidade, trabalho de potência Essa nossa aula vai começar desde o aquecimento articular Trabalho de preparação de movimento, trabalho no saco de pancada Movimentação e parte de condicionamento físico Mas antes de começar a assistir esse vídeo Já esmaga o like Esse vídeo batendo 300 likes eu vou produzir os próximos conteúdos Para que vocês estejam cada dia mais afiados e possam treinar com mais eficiência Vamos começar? Então a primeira parte para o seu treino ser um treino seguro e eficiente É que você aqueça bem as suas articulações Cada exercício que eu vou passar aqui você vai executar de 1 a 2 minutos cada um deles O primeiro deles é o aquecimento de punho Você vai girar para um lado e para o outro Gira para um lado e gira para o outro E vai aquecer trabalhando de 1 a 2 minutos A segunda parte é o aquecimento dos ombros Você vai girar para frente e vai girar para trás O terceiro é uma elevação lateral É um aquecimento dos seus ombros Beleza? E a próxima parte você vai começar a aquecer o seu quadril e os seus joelhos Você vai juntar os seus pés e vai movimentar o seu quadril e o joelho Para um lado e para o outro Da mesma forma de 1 a 2 minutos executando cada um desses movimentos E a parte final é o aquecimento de tornozelo Você vai girar para um lado e para o outro Da mesma forma de 1 a 2 minutos cada um dos seus pés Então agora a gente vai para a parte do aquecimento geral Que é muito importante para que você Como a gente já fez um aquecimento das articulações Agora vai ser um aquecimento para aumentar a sua frequência cardíaca A sua questão de respiração Para que você se sinta bem para o treino Então essa parte aqui Ela vai durar aproximadamente de 10 a 16 minutos O modelinho para um iniciante aqui 10 minutos já vai ser puxado Para você que é mais avançado 16 minutos, talvez até 20 minutos Seja um trabalhinho legal Primeira parte, você vai executar um trabalho intervalado Com dois exercícios Vai ser 30 segundos fazendo o exercício 30 segundos descansando Primeiro exercício na sequência Você vai executar outro exercício 30 segundos fazendo ele 30 segundos descansando O primeiro exercício é o burping Então se você já é mais avançado Tem um posicionamento melhor Você pode reforçar o ritmo mais rápido Se você é um iniciante Você vai no ritmo mais tranquilo Todo mundo pode fazer esse treino Quando o burping você vai deitar Pôr o seu peito no chão Vai ficar em pé Vai saltar e vai bater uma palma acima da cabeça Dessa forma Eu vou executar devagar para você ver Na sequência eu vou executar de forma rápida Então mão no chão Peito no chão Ficou em pé Bateu a palma De forma rápida agora Beleza? Durante 30 segundos Você vai perceber Que a partir do quarto Quinto movimento A sua frequência cardíaca Já vai ficar bem alta Respiração também Já vai ficar mais ofegante O segundo movimento É a corda Então Você vai pular a corda De forma rápida Durante 30 segundos Tá? Então pode fazer o single under Pode cruzar Pode passar para o lado Pode fazer double under Então aqui ó Durante 30 segundos Então você faz 30 segundos Do burpee Descansa 30 segundos Depois faz 30 segundos A corda Descansa 30 segundos Depois volta para o burpee Vai trabalhar assim Durante 10 minutos For o iniciante Durante 16 minutos Você já for mais avançado Isso é um ótimo aquecimento O próximo trabalho É o aquecimento específico Nessa parte Você já vai começar A utilizar A luta O box Tá? O movimento Então aqui ó A gente vai trabalhar Com a sombra Tá? Que você não vai usar peso No corpo nenhum Não vai estar de luva ainda Você vai simplesmente Simular um combate Você vai ter um Adversário imaginário E vai ficar batendo nele Então você vai executar 5 rounds Tá? 1 minuto se movimentando 30 segundos descansando Então da mesma forma Se você é avançado Você vai trabalhar De forma mais intensa Vai se movimentar mais Vai desferir mais golpes Se você é um iniciante Você vai se movimentar Mais de boa Sequências mais curtas Então na sombra Você vai configurar Sua guarda Então aqui ó Fechou a guarda Vai se movimentar Vai enxergar o seu oponente Vai lançar Diabo direto Cruzado Só que sim Trabalhando com mais velocidade Como você não tem equipamento nenhum Você consegue ficar mais soltinho E bater melhor Lembrando de manter A qualidade técnica do movimento Se movimentar bem Usar as esquivas Pendular Como se você estivesse Realmente encarando alguém E trabalhando dessa forma Então eu vou demonstrar pra vocês Durante um minuto Executando esse trabalho 30 segundos descansando Durante 5 rounds Agora o nosso próximo trabalho Vai ser um trabalho de velocidade Então quem é iniciante Vai fazer sequências mais curtas Quem já é mais avançado E já é mais resistente Pode trabalhar com sequências mais longas Eu vou demonstrar pra vocês aqui Uma sequência Serão 5 rounds De 1 minuto Batendo Por 1 minuto Descansando Então vocês vão marcar Os seus golpes Vão ficar parados Basicamente Marcando um golpe no pé Você tocou no saco Você toca no chão com o pé Então ó Tocou 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 Só que isso com velocidade Se você ainda não tem coordenação motora muito boa Trabalha um pouquinho isso Antes de partir do trabalho de velocidade Então aqui ó Você vai ficar basicamente no mesmo lugar Talvez tenha uma pequena variação de movimento Mas a essência não é bater forte no saco Não é jogar o saco longe É que você bata rápido E volte rápido pro rosto Erro comum desse trabalho É você bater e baixar a mão Aqui você tá com o seu rosto exposto Então você vai bater ó E voltar pro rosto Bater e voltar pro rosto Só que aqui no saco de pancada Tá? Pode ser feito também numa anota Por exemplo se você já é um parceiro Então aqui ó Durante um minuto Claro você vai conhecer o seu ritmo Se você é alguém que já tem um cardio melhor É pra permanecer nesse ritmo Se você tem um cardio menor Não tá tão bem condicionado Você vai fazer um ritmo mais de boa Né? Vai manter um ó Respira Respira Tá? Então você vai trabalhar conforme o seu condicionamento permitir Agora nós vamos para um trabalho de potência Esse trabalho vai ser o mesmo Vai ter o mesmo formato do trabalho de resistência Serão 5 rounds 1 minuto batendo E 1 minuto descansando Esse é um tipo de trabalho que eu recomendo pra você que começou a treinar Que você já esteja treinando ali umas 2, 3 semanas Porque ele é um trabalho que exige uma técnica melhor Que você já esteja maduro no seu golpe Que você já saiba alongar bem o seu braço Pra que você não perca qualidade E acabe não se machucando Porque quando você projeta muita força Você se gasta muito A sua musculatura vai ficar toda dolorida no outro dia Às vezes você mal consegue se mexer no dia seguinte Então é legal você trabalhar outros movimentos Trabalhar a técnica A partir da segunda, terceira semana Você pode inserir essa parte No seu treino de boxe Deixar ele completando Da forma que a gente tá acontecendo agora Se você é alguém que já treina boxe Você pode inserir esse trabalho tranquilamente Então aqui ó Potência se resume na soma de força e velocidade Então além de você bater rápido como a gente bateu antes Agora você vai fazer força Então antes o saco tava quase ficando no mesmo lugar Agora ele vai balançar Tá? Então você vai fazer o saco girar Você vai pegar sempre quando ele estiver voltando pra você Ou se tiver um parceiro Esse parceiro vai segurar o saco E vai aguentar as pancadas que você vai colocar O parceiro vai tá aqui ó Segurando Aí você vai lançar força Então você vai medir a sua distância Pra que você consiga sempre alongar bem o seu golpe Então medir a distância Você pode começar com um jab direto Que é o mais simples Depois você consegue aumentar a sequência Ou colocar um cruzado Um gancho Mas primeiro aprenda a ideia do movimento Aprenda alongar bem com os retos Que é melhor Bata forte Rápido E volte pro rosto Então dessa forma ó Então aqui Como parceiro de treino O trabalho está mais fácil Porque o saco não movimenta Mas dá pra fazer aqui ó Você vai ter que trabalhar Como se fosse realmente um aparente Ele vai estar se mexendo ó Beleza? Então esse é um trabalho de potência Então agora a gente já é uma simulação de combate Nessa parte aqui ó A gente vai trabalhar com um pouco mais de round Se você for mais condicionado E um pouco menos de round Se você for menos condicionado Só que os rounds vão durar mais agora Você vai se movimentar mais Com mais cadência Não vai ficar foito batendo o tempo inteiro No box profissional O tempo de round Em geral 3 minutos por 1 de intervalo No box olímpico 2 minutos por 1 de intervalo Então você vai trabalhar ali em torno disso De 2 ou 3 minutos Se você for um iniciante Você pode trabalhar ali Com uns 2, 3 rounds de 2 minutos Se você já é um cara mais avançado Você pode trabalhar ali com 4, 6 rounds De 2 minutos ou de 3 minutos Que já vai ser um trabalho bem eficiente E complementar toda a sua sessão de treino Então nesse trabalho Você vai realmente como se estivesse simulando um combate Vai lançar os golpes retos Os cruzados Os ganchos Vai movimentar Vai pendular Vai girar em torno do saco Então vai simular um combate Vai ficar batendo Durante esse tempo inteiro Beleza? Eu vou começar pra vocês aqui 1, 2, 3 Durante os 2 minutos ou os 3 minutos E a parte final do seu treino Depois de trabalhar toda a parte específica A parte técnica Depois que você desenvolveu o seu box Pra que você tenha uma performance melhor Pra que você lute Melhor pra que você proteja Seu corpo de lesões Você vai fazer um trabalho de condicionamento físico Específico pro boxe Então um bom boxador tem que ter o que? Tem que ter braços bem condicionados Tem que ter um quadril potente Tem que ter um abdômen bem forte Pra acabar aguentando os golpes de linha de cintura Tem que ter um cardio excelente Pra aguentar o round Pra ser um round mais intenso Bater mais Se movimentar melhor Então aqui a gente vai trabalhar nessa parte final Todo o condicionamento físico Que é essencial pro boxeador Claro que no nível pra iniciante Que é a proposta desse vídeo de hoje Primeira parte do trabalho A gente vai trabalhar Um trabalho intervalado Com um tempo menor De estímulo Pra todos os exercícios que a gente vai trabalhar Você vai executar 30 segundos fazendo esse exercício E vai descansar 30 segundos E vai executar 3 rodadas É normal que você comece a quebrar Principalmente na parte do push-up Da flexão de braço Que vai fatigar sua musculatura Mas tranquilo Com o passar do tempo você fica mais condicionado Começa a fazer mais volume E fica muito melhor Com um golpe mais Com ombro mais restente Tudo mais preparado Pra não se machucar nos treinos E ter golpes mais eficientes Então vamos à parte prática agora Como eu falei Serão 3 rodadas de cada exercício 30 segundos fazendo ele E 30 segundos descansando O primeiro é o push-up É a flexão de braço Então você vai tocar o peito no chão E estender o seu braço Da forma mais rápida É possível que você consiga executar A gente não vai fazer devagarzinho A gente vai trabalhar de ritmo mais acelerado Pra conseguir fazer mais volume Dentro dos 30 segundos Então aqui ó Se for as mãos mais ou menos A linha dos seus ombros Abre os seus dedos E faz a flexão de braço O peito sobe ó Durante os 30 segundos Próximo exercício Vai ser o abdominal remador Então aqui você vai estar deitado Vai sentar E vai passar os seus cotovelos Da linha do joelho Ou vai abraçar o seu joelho Você deitou Braço atrás Passa Um abraço Próximo exercício Também é o abdominal Vai ser o abdominal cruzado Você vai cruzar a sua perna E vai levar o cotovelo contrário Em direção ao joelho Então você cruzou Volta a mão do cara do lado E vai Pro outro lado a mesma ideia Procura? O próximo abdominal É seu abdominal Um fra três tempos Então mão no glúteo Tira a cabeça do chão Se você conseguir Se você conseguir Se você conseguir Se você conseguir A cabeça fica no chão Você vai subir ó Subiu Desceu Um Dois Três Subiu Um Dois Três Subiu Um Dois Três Subiu Próximo exercício Você vai trabalhar É a prancha Então você vai ficar Na posição de prancha Vai ficar bem curcundo Tudo bem curvado Como se fosse na posição de luta mesmo Como se fosse fechar seu queixo Pra você ter um engajamento maior Do seu abdômen Vai apertar bem o seu abdômen Vai apertar bem o seu glúte também Vai ficar tudo bem contraído Pra ter uma ativação maior Do seu abdômen Então entrou na posição Colocou o cotovelo embaixo do ombro Pes atrás E ficou na posição bem curvada Quadril Na linha do seu ombro Então Essa linha e essa linha Tem que ficar bem rentinha Não posso colocar a bunda lá em cima Não posso colocar a bunda lá embaixo Pela posição E Fica Também Durante Trinta segundos Ativa Trinta segundos Canção Esse exercício Depois que você se condiciona Você vai aumentando Dos trinta segundos Que você fazia Ativa Você passa pra quarenta e cinco Depois passa pra um minuto Beleza? Depois passa pra um minuto e meio Pode trabalhar sempre Nesse volume de três A quatro séries E vai subindo Não recomendo que você passe Ele de um minuto e meio Um minuto e meio Já é um tempo bem legal Você pode sempre trabalhar Com trinta segundos de intervalo Então pra gente Fechar o trabalho de hoje A gente vai trabalhar agora A parte De resistência A carga O pulmão de vocês O coração de vocês Pra que vocês tenham Um desempenho melhor E aguentem melhor Tanto a luta Quanto o treino Então A gente vai utilizar Dois modelos O modelo intervalado Simulando basicamente Um round de luta E o modelo longo Pra que você desenvolva Essa capacidade Então no modelo intervalado A gente vai utilizar a corda Você vai pular Durante três minutos Buscando trabalhar No maior intensidade possível Eu vou executar Vou demonstrar pra vocês Você vai descansar Um minuto Você vai começar Fazendo três rounds Passando as semanas Você pode fazer quatro Cinco Até seis rounds É um volume legal Tá Então Cada semana Você vai aumentar um round Beleza Então aqui Trabalhinho de corda Pulando rápido Fazendo double unders Fazendo trabalho de joelho alto A ideia é realmente Subir a sua frequência cardíaca Lembra de não acelerar demais No começo Pra você não aguentar Os três minutos Vai ser três minutos fazendo E um minuto descansando Então dessa forma aqui E pra finalizar Esse treino agora A gente vai fazer Um longão de corrida Lembre-se Se você tá começando E você não corre Você vai Não vai começar Pelo longão Então você vai começar fazendo No primeiro dia de treino Um quilômetro Tá boa Se você não conseguiu Anda A ideia é desenvolver Essa capacidade De resistência É cardio Se você já tem um condicionamento Mais ou menos Você vai fazer 2K Se você já treina Corrida Pode começar com 3K Pode ir pra 4, 5 Você pode trabalhar Depois que você tiver condicionado Treino em um mês Dois meses Com um volume de 5K 10K ou 10K Pós treino Claro Consegue administrar Consegue administrar bem A sua respiração O corpo dele tá mais preparado E mais condicionado Então se você consegue Você pode executar Esse modelo de treino Que eu passei pra vocês aqui O cara que é iniciante Pode repetir ele 2 vezes por semana Dando um bom intervalo Entre eles Depois que você já treinou Basicamente Um mês 4 semanas Fazendo 2 vezes por semana Você pode executar ele 3 vezes por semana Chegando a executar O modelo Parecido Até 4 vezes por semana Mas 3 vezes por semana Esse modelo já é ideal Porque você vai repetir Algumas coisas E vai ter um volume bem máximo Então você já vai ficar Bem condicionado Você pode complementar O boxe com treino De crossfit Pra você trabalhar Mais a potência Trabalhar a força Trabalhar a explosão Pode complementar Com treino na musculação Com agachamento pesado Com terra pesado Com supino mais pesado Ou com uma carga mais leve Trabalhando com mais velocidade E também utilizar os cardios Aqui no crossfit A gente tem o remo Pode trabalhar A intensidade no remo Na bike and salt Pra trabalhar os intervalos E melhorar seu cardio Então as outras modalidades Vão te ajudar A ter um rendimento melhor No boxe Então você pode somar Você não precisa ser exclusivo Uma atleta só de boxe Você pode utilizar As outras metodologias Pra agregar no seu treino Galera Chegando aqui no final Você que chegou no final Do nosso vídeo Eu percebi aqui Que a maioria que assiste Nossos vídeos Não é inscrito Inscreva-se no canal Apoie o canal Pra que a gente consiga Produzir mais vídeos Pra que a gente tenha estimulado A fazer mais conteúdos Tão bacanas Quanto o conteúdo de hoje Se você gostou Inscreva-se Deixe o seu like Forte abraço E boxe E boxe E boxe